Deus, aquele que não deveria estar aqui, mas ele dos céus, quando olhou e viu que não tinha esperança, aqui embaixo, quando olhou e viu que o homem tinha sido esclareado de Deus, e os pecados que o homem cometem, tínhamos afastado de Deus, e por conta destes pecados, Deus dos céus que não tolera o pecado do homem, Ele nos distribuiu na sua glória, de maneira que nenhum de nós, pudesse nos voltar aos céus, de maneira que nenhum de nós, pudesse nos reconciliar com os céus, pelas nossas próprias ciências, pelas nossas próprias habilidades, pela nossa capacidade intelectual, O meu dinheiro não era suficiente, o dinheiro que eu não busque, não é suficiente, para que ele conheça o seu glória, e a vitilada, a sabedoria, a inteligência, e o poder de viver, não é capaz de fazer, com que ele seja digno do céu, Mas me espalhando, e vendo, a minimizade, que a vida entre o homem e Deus, ele decidiu descer, mas deixa de dizer uma coisa, eu não estou falando, de Abraão, eu não estou falando de Moisés, Eu não estou falando do nosso pastor aqui não, eu não estou falando de Miliband, eu não estou falando do Elapusque, onde os grandes poderosos da terra, pegarem as suas riquezas, e abandonarem, e se tornarem mendigos, por causa de alguém meu, Eu não estou falando do Senhor, eu não estou falando do Senhor dos céus, do novo amor, do mando poderoso, daquele que não tem necessidade, daquele que é preexistente, aquele que é soberano, aquele que é mando poderoso, aquele que amanta nos tempos, aquele que ordena o sol, que fique parado no seu lugar, aquele que ordena a lua, para que não se mova, Aquele que segura, aquele que segura, aquele que segura nos mares, aquele que pesa as montanhas e balanças, aquele que peita as águas dos mares, na concha das suas mãos, aquele que é, aquele que é, e aquele que será, de eternidade e eternidade, aquele que não depende de mim, que não depende de você, E nada que eu faça, não é assim que fazer, mude quem ele é, tire a glória dele, tire o poder dele, aquele que é tão de novo, treme, e estremece, quando ouve o nome dele, e sente a tua presença, Ele está, ele está, ele está falando, eu estou falando, pra você, de Jesus, o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, desculpe, e se não me enganou, Ele estava lá, assentado no teu próprio homem, de onde ninguém tinha o poder de tirar, e ele decidiu, e se fez, se pensou Isaías está descrevendo como nós um Isaías está dizendo que nós não se aparecemos que é alguém de quem nós desfriamos o rosto que é alguém de quem nós não gostaríamos que é alguém que confronta o caminho e o nosso jeito de viver é alguém que não compartilha com a mentira porque ele é a própria verdade é alguém que não pode ver a morte porque ele é a própria vida é alguém que não pode ver a neina do caminho porque ele é o caminho que conduz a vida que reperta a alemão a alemão agora eu eu não sou o cumprimento que acontecia Isaías vamos encontrar juntas amigo íntimo sabe aquelas pessoas que batem nas suas costas sabe aquelas pessoas que te atrasam que te vejam que prometem tudo pra você ela ajuda do lado de Jesus meu Deus meu Deus sabe o Pedro que promete fidelidade até o fim que não morre afogado e não flagrado pelas almas porque as mãos de Jesus permanecem estendidas para aquele que está afundando e Deus abre a parede de Deus a torre de Senhor foi perdido foi traído foi meitado foi abandonado foi caminhado foi destino foi levado pelo juiz de membro foi levado pelo de Pilatos foi levado pelo de Erobes foi exposto às multidões às multidões que antes receberam os seus milagres se alimentaram dos pães que eles se multiplicaram se alimentaram dos peixes que ele multiplicou eles mesmos olharam para ele e disseram solta-nos marragões e mate Jesus se briga Jesus mate Jesus aleluia é aleluia glória qual vem da humanidade sabe o que Jesus tinha que ter feito pai mata eles a cor pai por ele ele está amigo aqui em outra coisa desiste dele desiste dela pai em tanta coisa que eu fiz eu tenho que dedicar a tua obra e olha para eles eles estão me abandonando e me deixando mate o Senhor mas sabe qual foi a palavra que é? pai perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo Jesus poderia ter escapado da cruz Jesus poderia ter parado no meio do caminho Jesus poderia ter clamado aos céus e os céus não teriam recolhido impedindo a sua morte mas Jesus sabia que o teu chamado o teu ministério passava pela cruz a cruz era o destino final de Cristo aqui nesta terra mas meu amado irmão a cruz não era um acidente na trajetória da vida de Cristo a cruz era um ponta primante da glória de Deus a cruz não era um fim da trajetória de Cristo e nem do teu ministério mas a cruz era onde ele consumaria toda obra redentora toda obra salvadora que um pai antes da fundação do mundo já havia determinado a cruz não foi colocada pelos judeus que invitaram crucificam Jesus e nos soltam a raivares a cruz não é resultado da sentença de Herodes a cruz não é resultado da sentença de Pilatos a cruz não é resultado do pecado do Cristo a cruz não é a sentença de um crime que Jesus havia cometido mas a cruz é o lugar onde Deus decidiu salvar e receber o preço pelo meu e pelo seu pecado a cruz era um caminho que nos levaria de volta pra casa a cruz seria o lugar onde Cristo queria apagar as filhas e as suas perfeições a cruz seria o lugar onde ele se comportaria a dor a afissão e a sentença que eu e você não poderíamos se comportar a cruz parece ser um lugar mais imóspito a cruz parece ser um lugar desfavorável a cruz parece ser um lugar de perda a cruz parece ser um lugar de morte a cruz parece ser um lugar da sentença da traição a cruz parece ser um fim da prajetória mas na cruz Jesus alongará para os céus ele virou ao céu dizendo que ele testai que ele testai está consumado está consumado está feio está pagado está resolvido está eliminado da onda do pai do meu do céu aqui da terra do meu lugar